Música O que é que passa na cabeça, irmão? Ah, é muito difícil. Muita emoção, né? Muita emoção, né? Obrigado, Tom. Como que você fez com a gente? Mas o Morelli, quando a escola estava um pouquinho embaixo, ele foi um homem que não deu as forças, a ajuda necessária para que a gente rescatasse outra escola. Então, rapaz, ele foi muito importante, não agora, no finalzinho, mas durante toda a trajetória desse ano, dessa gestão e dessa diretoria. Então, mano, se tem alguém aqui que merece os velhos por essa vitória, eu não sabia que o Morelli ficar. Foi uma luta, foi uma luta, e a gente foi disposto a tudo em você. Cada vez que a gente falava com você, a gente sentia a luta que você tinha. Dever cumprido, né? Dever cumprido. Dever cumprido, né? Agradecer a todo mundo que ajudou, porque sem cada um a gente não tinha conseguido fazer esse carnaval maravilhoso. Dever cumprido, né? Dever cumprido... Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri